A Estário Moreira vai parecer até que a gente está reprisando matéria, mas não é. É porque os traficantes insistem em se manter nos mesmos locais de sempre. Então a polícia voltou, a Polícia Militar, mais precisamente Força Tática do 1º Batalhão, voltou novamente ali nas proximidades do Beco da Cacimba, no bairro Nova Esperança, e novamente encontrou dois indivíduos, um menor de 15 anos, vendendo a droga. E a polícia esperou o momento certo ali para dar o flagrante e conseguiu trazer o menor, que estava vendendo a droga, e o maior, que era, segundo informações, o que estava comprando e ia consumir o material entorpeza. A gente vai conversar aqui com o Cabo Oliveira. Aquela parte ali já é conhecida, assim como outros locais. Então vocês insistentemente, estando de serviço, vão lá, sim, fazer patrulhamento, porque toda e qualquer quantidade de drogas e traficantes, aviõezinhos, sendo retirados das ruas, isso é que importa. Sim, Rose. Todos os dias tem denúncia naquele local, no Beco da Cacimba, né? É um local onde o tráfico de drogas é intenso, e o trabalho da Força Tática é esse. Então, hoje, por volta, mais ou menos nesse horário aí da noite, deslocamos até o local, realizamos um cerco, e ao chegar no local, a gente presenciou realmente o tráfico sendo ocorrendo, né? Onde o maior recebia a droga do menor, e isso vem acontecendo frequentemente, onde os menores são colocados nas bocas de fumo, pela, vamos dizer assim, por eles não cumprirem a pena que, na realidade, tem que cumprir com o tráfico de drogas, né? E quando nós pegamos eles, tanto o menor disse que realmente estava realizando o tráfico, quanto o maior, que é o seu Antônio, disse que foi lá no local para comprar a droga, né? E qual foi a quantidade de droga apreendida desta vez? Olha, com o menor, havia sete skanks, que é aquele skank que a gente chama, que eles dizem que é da promoção, que é com o envelope do tio Patinhas, e provavelmente cocaína, sete também, e dois tabletes de maconha, na realidade, aqueles pequenos, né? Para enrolar para o cigarro da maconha, né? Muito obrigada aqui, eu, Cabo Oliveira. A gente tem mostrado bastante ocorrências nessa região aí do Beco da Cacimba, onde os traficantes, e principalmente, é interessante ele dizer que a maioria são menores. Por quê? Porque chega aqui, às vezes, a autoridade policial, às vezes, o delegado nem quer botar para frente, porque sabe que não vão ser presos, mas o trabalho da polícia, aquele ostensivo, aquele preventivo, no meio da rua, o que chama de operacional, esse é feito. Então, mais essa quantidade de entorpecente foi retirada das ruas. O aviãozinho, entre aspas, o menor infrator, ou o coitadinho, foi trazido aqui para a delegacia, assumindo que estava comercializando, e o maior, que era o comprador da droga. Todos foram conduzidos aqui para a delegacia, procedimento daqui para frente, não cabe à polícia militar. O que cabe é esse trabalho de trazer a droga e trazer quem estava traficando. com imagens de David Chesman, Rosi Lima, para o Gazeta Alerta. Associação do Associação do Associação do